Música 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 A puninha é bola, é a puninha. Treme, 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 treme. Treme, treme, treme. Agora, vamos lá. Vamos lá pro PPP. Segura, vai lá, Luga. Eu cantei. Agora, tente, se você quer dançar. Agora, tente, a vontade não se acalhe. Se você quer dançar. Agora, tente, se você quer dançar. Agora, tente, se você quer dançar. Vamos lá pro seguinte, vamos lá pro PPP. Todo mundo que já curte o lance do show, vai aprendendo. Tá aqui, vamo. Vamos pegar, mexer e bater agora com vontade, tá? Comigo, velho. E pega, e mexa. E mata Quero ver balaço, bom. E pega, e mexa. E mata E pega, e mexa. E mata E pega, e mexa. E bata o mundo vem, Todo mundo vem comigo lá. Pegue, mexe, e bata Pegue, pegue, mexe, e bata Pegue, mexe, e bata Pegue, mexe, e bata Pegue, pegue, mexe, e bata Pegue, mexe e bata Pegue, mexa, bata Coisa boa, coisa boa Moleque, mexa e bata DJ maluquinho, simplesmente assim